E na Série A2, o 15, na estreia de Roberto Cavallo, virou pra cima do São Bento. O jogo ainda estava no começo, quando o São Bento abriu o placar no estádio Walter Ribeira, em Sorocaba. Beliato espalmou o chute de Bonilha, mas no rebote, Cristiano colocou no fundo das redes. A virada quinzista veio no segundo tempo e teve um grande personagem, o atacante Franklin, que entrou na etapa final e mudou completamente a partida. No empate, ele arrancou pela esquerda, foi até a linha de fundo e bateu o rasteiro. O zagueiro Leandro tentou tirar e mandou contra, um a um. E já na reta final da partida, Franklin ganhou a jogada na velocidade, levou pro meio e foi derrubado dentro da área. Pênalti! Varley foi pra cobrança com muita tranquilidade e colocou no canto esquerdo do goleiro Zé Carlos. Virada do Inhoquim, na estreia do técnico Roberto Cavallo, São Bento 1-15-2. E primeira vitória fora de casa. Até já. Muito obrigada e até já. Valeu.